Você não precisa de anúncios para vender. A maior parte das pessoas que fazem anúncios só apertam os botões e acabam ficando no prejuízo. Se você quer entender como funciona para você vender muito, a primeira coisa que eu já preciso deixar claro é que você não precisa de anúncio para vender e essa é a estrutura que você pode literalmente utilizar para começar a vender muito e vender qualquer coisa que você deseja. Fala galera, Aécio Demetrio por aqui. Nesse canal eu foco em te ensinar a vender, ter muito resultado. Meu objetivo é fazer com que o maior número de pessoas tenham resultado. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal porque tem muito vídeo do campo de batalha passo a passo te ensinando de verdade. E se você já acompanha outros vídeos, faz o seguinte, já deixa o teu gostei porque eu preparei aqui tudo o que você precisa e não são anúncios que vão fazer você vender. Dito isso, o que é que as pessoas fazem? Muitas pessoas fazem o anúncio. Esse anúncio, elas colocam o público. Ou seja, na prática, o anúncio é aquela imagenzinha, ela constrói o criativo e aí tem a parte do patrocinado. Depois, ela vai ir na campanha, coloca o público que ela deseja alcançar. Qual é o problema disso? Eu já vi um padrão se repetir de ter alunos que focam apenas nisso, tem um criativo com a CTR alta, consegue achar vários públicos que permanece com o CPC barato, ou seja, as métricas mostram que está tudo bem. Mas aí, o erro de quando você foca apenas em uma coisa e não domina o processo é que depois a venda não vem. E se você focar nessa estrutura, a venda vem. Então, isso é errado. Se nós vamos, então, para o outro padrão que eu vejo se repetindo, as pessoas começam pela oferta. Inclusive, muitas pessoas que fazem essa estrutura já são mais avançadas, são pessoas que já sabem construir uma oferta, já sabem modelar produtos que estão escalados, só que aí, depois elas fazem o criativo e na campanha, coloca sempre público aberto. E até que elas conseguem fazer uma, duas vendas, mas não conseguem escalar. E quem faz esse tipo de estrutura, que já começa de uma forma mais avançada e não consegue vender, acaba pecando na mesma coisa. E, ó, só para você entender, eu comecei a trabalhar no marketing digital já faz mais de oito anos. E no início, o problema maior é que eu não conseguia repetir um pico de vendas a cada nova oferta, a cada novo lançamento. Ou seja, eu errava muito nisso. E hoje, justamente por ter focado em aprender a vender qualquer coisa, não importa qual é a área que eu vou trabalhar, eu tenho plena convicção que eu vou vender muito, porque eu dominei o processo. E não são os anúncios que vão fazer você... Minha língua enrolou. Preciso cortar não. Bora lá. E não são os anúncios que vão fazer você vender. O que vai fazer você vender é, de fato, você entender todo o processo e dominar. Dito isso, preciso deixar claro que essa estrutura também é errada e eu vou te passar as cinco perguntas iniciais que são necessárias antes mesmo de começar a vender. Então, é importante você entender que isso é só o começo, porque para você vender sem anúncio, tem a parte mais importante no final, que é a parte que vai fazer você decolar as suas vendas. Então, quais são essas perguntas que você precisa fazer? Primeiro, qual resultado consigo gerar com o meu produto ou serviço? Esteja você trabalhando como afiliado, seja você o próprio dono, você tem que ter plena convicção do resultado. As pessoas querem sair de um ponto A e chegar em um ponto B. Elas querem ter transformação. Você tem que pensar em experiência do usuário. As pessoas só querem apertar os botões fazendo o criativo, fazer uma oferta e não pensa na parte que mais faz você permanecer no mercado por anos e anos. Não existe concorrência quando você foca em resultado. Então, responda essa pergunta. Sabe qual é o resultado? Agora, vamos para a próxima. Você precisa se perguntar, tem como garantir o resultado? Porque se a resposta for sim, aí agora o seu jogo muda. Como é que nós podemos identificar se um produto tem como garantir ou não? A questão é, se eu me dedico de corpo e alma, eu consigo ter resultado com esse método? Aécio, espera aí. Esse exemplo foi muito simples, eu não entendi. Eu vou te dar plena convicção que você vai entender repetindo o mesmo exemplo com algo que você já fez. Se você fez um curso e algum curso que você fez, as pessoas disseram, você só precisa ter dedicação e você se dedicou. Você aplicou por um mês, dois meses, três meses e não teve resultado? Então, você sabe que o curso não tinha como garantir o resultado. Te vendeu sem ter como garantir. Porque a questão e isso que mudou meu jogo é que quando eu comecei o método, mesmo antes de chegar no nível que eu só aumentava o resultado, eu sabia que várias pessoas já tinham resultado com esse mesmo método e que o método era garantido, que eu que estava precisando dominar. Então, eu me dediquei e quando eu dominei, aí foi um ano suficiente para sair de cinco para seis, para sete dívidos. E aí, todas as vezes que eu utilizo esse exemplo, não é qualquer curso que você se dedicando vai ter resultado. É um excelente exemplo para você se questionar na hora que vai vender um produto. Se a pessoa se dedicar de verdade, você consegue garantir? Se sim, além da garantia de sete dias, você poderia até adicionar uma garantia condicional, que é, se ela aplicar tudo e não tiver resultado, você devolve o dinheiro dela. Ou, como essa é uma oferta mais agressiva, você pode passar a mesma garantia sem ser tão agressivo, trazendo resultados reais. O problema é que a maior parte dos produtos que a gente vê na internet são depoimentos comprados, não são verdadeiros. E aí, a pessoa que está vendendo não tem responsabilidade com nenhuma dessas duas perguntas iniciais. Ou seja, você não tem concorrente já começando aqui. Imagine no resto que a gente vai ver para frente. Vamos lá. Avançando, terceira pergunta. Quais são as dúvidas que meus clientes têm antes de comprar? E você precisa mapear todas as dúvidas. Exemplo prático. No primeiro curso que eu comecei a vender, que era AutoCAD, Revit, para a área de arquitetura, as pessoas sempre perguntavam, eu realmente consigo fazer um projeto ao ter concluído o curso? Mas por que elas perguntavam isso? Porque tinham pessoas que já tinham feito cursos e não conseguiam. E adivinha só o que eu falava? Consegue sim. No final do curso, se você não tiver conseguido o resultado, eu devolvo o dinheiro. Mas isso porque eu já garantia que eu conseguia ensinar, mesmo sendo uma área que requer que a pessoa entenda de tecnologia, software e tudo mais, mas eu já tinha uma didática que todo mundo já saía com o projeto concluído. Então, essa era a pergunta mais desejada. Isso é uma informação que você vai precisar. Guarda essa informação. Mas além dessas informações, vinham outras perguntas. E se eu não conseguir, aí eu tenho que ter uma resposta. Ó, como várias pessoas já fizeram, pode ficar tranquilo, que se você fizer e não conseguir, em sete dias você tem o reembolso. Você pode trazer coisas que você pode se amparar na lei, porque a garantia de sete dias é lei. Todos os produtos digitais têm que ter essa garantia de sete dias. E aí você já consegue responder essa dúvida. E você vai sempre perceber que as pessoas têm várias outras. Eu tenho suporte? Como funciona isso? Como funciona aquilo? É quanto tempo de acesso? Você tem que ter todas essas dúvidas mapeadas, porque é a parte antes de você dominar todo o processo. E se você já chegou até aqui e ainda não deixou o gostei, deixa até o gostei no vídeo, porque esse é o processo que muitas pessoas negligenciam. Inclusive, quando eu vejo alguém sem resultado, eu vou ver se está fazendo o básico, não está fazendo isso. Ou seja, como é que você pode aprender o que vai, de fato, fazer você decolar, que é o que eu mais ensino aqui. Tem vários vídeos passo a passo de anúncio, de várias estratégias, se você não dominou o básico do básico. Então, deixa o teu gostei, que isso ajuda para eu estar produzindo mais vídeos como esse. E agora vamos para a próxima pergunta. Quais os desejos dos meus clientes ao comprar? É muito importante você saber quais são. Por exemplo, eu sabia que o desejo do meu cliente era concluir um projeto ao final do curso, mas além desses desejos, eles queriam um certificado para ter carga horária, eles queriam várias outras coisas. Então, eu sabia todos esses desejos. Tinha aquele que era o mais comum, o mais forte, mas existiam vários outros atrelados. E você precisa ter claro quais são eles. E aí nós chegamos na pergunta que destrava já a próxima etapa para você começar a vender mesmo sem ter feito anúncio, que é como chamar a atenção de milhões de pessoas com poucas palavras. O que é que você precisa colocar aqui? Aqui você precisa saber qual é a comunicação que você vai utilizar, que você já consegue gerar desejo na pessoa que está do outro lado. Então, o que eu fazia? Eu deixava claro, em apenas 10 dias, que era o período do curso de AutoCAD, você vai conseguir fazer dois projetos do zero. Se ao final você não tiver chegado no resultado, como eu consigo garantir o resultado? Você pode solicitar o dinheiro de volta. Ou seja, em poucas palavras, eu consegui responder aquilo que era mais importante. Se alguém vinha com uma outra dúvida, aí por eu já ter mapeado, eu já respondia a mesma coisa de sempre, passava ali para estar vendendo para a pessoa. E aqui você precisa adaptar, independente de qual seja o seu nicho, a melhor comunicação. Ah, eu não sei, o que é que eu faço para descobrir? Veja o que é que as pessoas estão colocando para chamar a atenção de milhões de pessoas. Alguém está vendendo um curso de emagrecimento que você quer vender, veja o que é que a pessoa está colocando. Alguém está vendendo algo de dinheiro, veja o que ela está colocando. Porque existe um padrão. E quando você vai atrás, você vai perceber que geralmente a comunicação é a comunicação topo de funil. É uma comunicação bem aberta, que está falando para pessoas que ainda não conhecem. Ou seja, totalmente topo de funil, pessoas leigas para convencer elas. E agora nós vamos para a parte mais importante de todo o vídeo, que é o que você precisa fazer. A tarefa do milhão para você vender mesmo sem fazer anúncios. E se você chegou até aqui e ainda não sabe o que está acontecendo, bem, há muito tempo o valor do meu curso com mentorias diárias está o mesmo. E agora dia 30 o valor vai subir. Ou seja, já faltam só dois dias. Então acesse o link aqui abaixo. Na descrição tem um link fixado. Garante sua vaga. Ah, eu não sei como funciona. Então acesse o link. Tem um vídeo explicando. Eu mostro o curso por dentro. Mas eu foco em ensinar você a vender através dos anúncios. Construir toda a parte do zero. E lá você vê no vídeo todos os módulos, todo o curso. Então acesse o link abaixo. Garante sua vaga. Porque dia 30 está chegando. Passou o dia 30, meu amigo. Vai ter gente chorando. Mas eu não vou, em nenhuma das hipóteses, vender mais no mesmo preço. Dito isso, vamos para a tarefa do milhão. É o seguinte. Esse vídeo eu poderia classificar dentro de todos os outros que eu já postei aqui no canal. Que é um dos vídeos que mais vai gerar resultado se você aplicar essa tarefa. Mas eu também sei que a quantidade de pessoas que de fato aplicam, que de fato fazem, é muito pequena. Então é por isso que você que tem disciplina, dedicação, se você fizer, você garante que você vai se destacar. A concorrência no Brasil é muito baixa. E isso é bom para você que tem disciplina. Então não pense negativo. Foque em fazer o que as pessoas não vão fazer. E se você vai fazer essa tarefa, eu quero que agora mesmo, antes de você ver qual é ela, já coloque aqui abaixo. Eu me comprometo. Que aí ao você digitar eu me comprometo, eu entendo que você não apenas se compromete com essa tarefa, mas se você está comprometido com a sua transformação, o que for necessário, você vai estar fazendo. Então coloca eu me comprometo e a tarefa é, faça a oferta do seu produto para 10 pessoas leigas. Veja se elas comprariam e anote suas dúvidas. Por que as pessoas não vão fazer? Elas não têm coragem de falar com 10 pessoas leigas. Ah, essa eu não conheço 10 pessoas. Fale no Instagram, fale na rua, mas não pule essa etapa. Porque se você não entende o que as pessoas leigas têm de dúvida, na hora que você for fazer um anúncio, você não vende. Então é por isso que isso daqui, antes do anúncio, é essencial. As pessoas fazem anúncio, você vai estar vendendo para o público frio. E elas colocam uma comunicação que às vezes até quem é da área não entende qual é a oferta. Ou seja, ao você falar com essas 10 pessoas, você vai entender muito mais sobre a capacidade mental das pessoas de entender a oferta do que especificamente sobre o seu produto. E é sobre entender qual é a comunicação com base na capacidade mental das pessoas que você consegue vender para muitas. Então faça a oferta para 10 pessoas, veja se elas comprariam e anote suas dúvidas. Agora, quer entrar no curso, acesse o link na descrição porque eu faço mentoria de segunda a sexta, todo dia às 8 horas. E eu vejo você no próximo vídeo.